E não me ubico, não é cheio e beijão E não me ubico, não é cheio e beijão E não me ubico, não é cheio e beijão E não me ubico, não é cheio e botei e l close Dibigabigam, shikandashau Tani gana in yellow Dibigabigam, shikandashau Saanindusihini bayu Saanindusihini bayu Saanindusihini bayu Saanindusihini bayu Naquata shayani kachishiu Saanindusihini bayu Naquata shayani kachishiu Saanindusihini bayu Saanindusihini bayu Un saludo para todos mis amigos En especial para Héctor Aguilar Dibigabigam, shikandashau Tani gana in shu leko ni bayu Nika chiu leko ni tao yo Dibigabigam, shikandashau Dibigabigam, shikandashau Nika chiu leko ni tao yo Dibigabigam, shikandashau Yoni kunya kanyu kachishiu Taingagigam, shikandashau Yoni kunya kanyu kachishiu Si binan jishu leko ni tao yo Yoni santa viña baku Si binan jishu leko ni tao yo Yoni santa viña baku Dibigabinica em siu, e o nico logo se vai you Dibigabinica em siu, e o nico logo se vai you Dibigabinica em siu, e o nico logo se vai you